Vixe, menina, sossega ali. Você fica que nem o passarinho ali, ó, dando cabeçada sozinha. Eu já estou terceirizando até as idas ao mercado. Eu também tô orgulhoso de você, amor. Ah, você tá olhando a bela aqui, ó. Bom dia, gurias. Bom dia. Estamos aqui em plenas seis e meia, sete horas da manhã, prontos. Com areia nos olhos. Prontos mais ou menos, né? Porque hoje a gente tem consulta. Ah, estou com trinta e cinco semanas, gente. Todo mundo já sabe. Não sabe, não. Eu também, trinta e cinco. Todo mundo não. Eu fechei hoje, trinta e cinco. E a gente tem consulta agora, oito horas da manhã. A gente veio mais cedo, por causa do trânsito. A gente vai o quê? Comer. A gordinha, a gordinha. A grávida. Eu trouxe bolacha, mas aí o Bruno falou. Acho que vai dar tempo de nós tomar café da manhã na padaria. Eu falei, ai, perfeito. Então nem vou comer a minha bolacha. Então falta meia hora pra consulta ainda. A gente vai dar um pulo aqui na padaria da esquina. Comer. Né, meu amor? Partiu. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Isso já é algum sinal? É, é sinal de que pode não chegar às quarenta semanas. Ixi, menina, sossega ali. Porque com o caixa assim, às vezes nem tem uma maturidadezinha já. E você se mexe muito, você anda, não adianta você falar que não, né? Eu sou bem. Isso ajuda? Isso facilita? Isso facilita, né? É o encaixa? Voltando da consulta, tudo certinho por aqui. Cecília já tá bem pra baixo, bem encaixada. Aí o doutor falou, olha, talvez você não chegue até quarenta semanas. Essa menina já tá muito pra baixo. Eu falei, socorro! Mas, graças a Deus, tudo certo. Hoje de meio dia a gente tem ultrassom com Doppler também. Pra saber se tá tudo certinho com ela, né? Porque a gente sempre faz uma ultrassom numa clínica de imagem e a ultrassom com um médico. Então agora a gente vai começar a ter ultrassom semanal e também a consulta semanal. Até ganhar a Cecília, né? Ai, gente, tá começando a bater o nervoso. Tá ansioso, amor? Tô, tô ansioso. Quero logo a Cecília no colo. Tá tomando forma as coisas, gente. Tá se tornando real agora. Então... É isso aí, gente. Tô... O coraçãozinho tá começando a bater mais forte. O quartinho dela já tá quase finalizado. Já lavei todas as roupinhas também. Em breve eu vou liberando pra vocês os vídeos. Tem vídeos que eu ainda não posso liberar, mas vocês vão acompanhando tudo por aqui. O sono da grávida no terceiro trimestre é algo que não tem fim, gente. Deitei aqui no sofá um pouquinho. Tentra dar uma descansada um pouquinho, porque eu tô caindo de sono. Fui dormir meia-noite e pouco. Acordei seis horas. Tô caindo de sono. Vou descansar um pouquinho antes de ir pra ultrassom. Gente, já dormi uma soneca no sofá. Foi muito bom. Mas eu ainda tô com sono, amor. Eu quero ficar grávida também. Só pelas partes boas. Massagem no pé, comida na boca, churrasco. Mas que delícia. E a gente veio agora aqui na ultrassom. Já tô falando baixinho, porque eu tô na frente da sala. Esqueci de falar pra vocês que a gente tava vindo. Tô meio desorientada ainda. Agora a gente vai fazer ultrassom da Cecília. Outro, né? Aqui de manhã. A gente fez um, mas agora é outro. E aí E aí E aí E aí Gente, o passarinho ali ó, que tá brigando com ele mesmo, porque ele enxerga... Olha, ó, ele brigando com ele mesmo, parece o Bruno, quando quer brigar comigo eu não dou bola. Gravou só pra isso, né? Gravou só pra isso. Ah, corte da caminha agora, tá bom. O pior é que não foi. É que tadinho o passarinho, ele não sabe que é o tipo, né, tá refletindo, é o espelho. Aí ele acha que é outro passarinho e ele fica brigando com ele mesmo. Aí parece você, quando você quer brigar comigo e eu te deixo falando sozinho. O que eu vou responder depois dessa? Tá certo? Ah, é. É que o Bruno, quando ele tá muito bravo, não adianta você fazer brincadeira. Ele não cai na tua brincadeira, entendeu? Aí a minha tática é o quê? Deixar brigar sozinho. Quando eu tô brava e você não tá, ele começa de palhaçada pra me quebrar. Só que daí eu caio nas brincadeiras dele. E você não, você fica que nem o passarinho, ele ó, dando cabeçada sozinho. Quando eu fico bravo, eu quero dois dias de silêncio. Você é que nem o passarinho, ele fica brigando sozinho. Entra na concha e acabou. Gente, duas da tarde e a gente almoçando só agora, que foi agora que a gente chegou da ultrassom. Esquentei uma carne que o Bruno assou ontem de churrasco e sobrou, né? Sobrou aqui, ó. Já esquentei. O maionese, que eu também fiz de ontem, não vai ovo. Por isso que eu deixo de um dia pro outro, né? Eu não uso ovo. Então, não tem problema de deixar de um dia pro outro. Farofa. E a bonita aqui, esperando um pedacinho, né, goidã? Uma bonita aqui, a outra bonita aqui. E bora comer, que eu tô morrendo de fome. E ainda bem que minha dieta é rica em proteína, né? Então eu posso comer carne até quando eu quiser. Gente, deixa eu ver se eu consigo acender essa luz. Não faz diferença, né? Tá meio escuro. É, já gravei um vídeo que vai ao ar logo, logo pra vocês. Eu acho que antes vai esse vlog, depois vai aquele vídeo. Ou vice-versa, não sei. Eu gravei o Diário da Gravidez do sétimo mês. Até fiz um coquinho aqui pra ficar mais bonitinho. Agora fiz o quê? Como eu tô tendo que fazer aquela dieta de proteína, tô aqui, ó, com iogurte, com whey. Faltou só fruta, eu gosto de colocar morango junto. Mas tá sem fruta aqui em casa, o Bruno vai ter que ir no mercado. Eu já estou terceirizando até as idas ao mercado. Tô falando pro Bruno ir no meu lugar, porque eu adoro fazer mercado. Mas me cansa de um jeito que vocês não imaginam. Então eu acho que daqui uns dias eu vou, eu vou fazer tipo uma última comprona assim, do mercado, e aí depois ele vai toda semana e compra o que falta, sabe? Acho que vai ser a melhor opção pra gente aqui em casa. Apesar que eu gosto de fazer compra do mês. Mas aí sempre tem que comprar fruta, legume, verdura, tudo fresco, né? Eu tô com muita dor no cóccius hoje, gente. Muita, muita, muita dor no cóccius. Tô até sentada com um travesseiro aqui, ó. Botei um travesseiro aqui na bunda. Que é o tamanho dessa barriga, gente. Porque tá doendo muito o meu cóccius hoje. Nossa, tá sendo triste daqui a pouco. Agora eu vou fazer algumas coisas aqui pro Bruno no computador, ajudar ele com os negócios da empresa. E eu acho que eu vou ter que deitar na cama e trabalhar, tipo, com o computador no colo, sabe? Porque ficar aqui sentada tá me doendo demais da conta o cóccius. É, gente. Final de gestação é isso. É isso mesmo. Tô gravando até de baixo pra cima pra vocês não verem a bagunça que tá a minha cama. Porque tá muito bagunçado. Não tô afim de arrumar, não vou arrumar agora. Vou arrumar só depois ou à noite. E aí vocês não precisam ficar vendo bagunça, né? E, gente, queria mostrar pra vocês uma coisa. Vocês já viram o tanto que tá linda as fotos que eu tô postando pra vocês lá no Instagram, gente? Olha essas fotos que eu fiz de estúdio. Nem parece eu. Meu Deus, gente. Coisa mais linda. Vai lá no Insta, dá o seu like, deixa o seu amor pra mim se você ainda não foi, por favor. Olha o tanto de foto linda. Eu exibindo esse barrigão. Olha o tanto que eu exibo. Vamos lá dar uma moral pra mim, por favor. Gente, já é outro dia. Tomei banho, lavei cabelo. Já é de noite, na verdade. Do dia seguinte que eu comecei esse vlog. E eu acho que tá faltando uma coisa bem, bem, bem importante aqui em casa. Que eu ainda não sei o resultado. Não sei como é que daria isso. Então eu vou gravar pra vocês pra ver se estamos prontos pra ser pais ou não. Vamos lá, gente. Temos um trabalho para o Bruno. Cecília nasceu. Ela vai nascer com esses olhos claros, assim? Vai. Você tem a missão de colocar uma fralda na Cecília. Sério! É sério? Sério. Eu não estudei sobre isso. É por isso. Vai lá, amor. Tua missão é colocar uma fralda na Cecília. Nossa, que... Amor, eu tô quase parindo. E a gente não teve essa aula. E você não teve essa aula ainda. Então, se eu não tiver essa aula, eu preciso ter essa aula primeiro. Você quer que eu te ensine? Eu vou tentar e se eu não souber... Tá, vai dizendo tua teoria aí. Não vai morrer afogada aí, tá? Ótimo! Parabéns. Tô filmando de longe pra pegar o ângulo todo. Coitadinho. Aí a gente põe aqui. Assim. Primeiro passa a pomadinha, a melequinha. Aí a gente põe assim pra cima. Não, você colocou pelo menos do lado certo. Já não tô... Já não tá tão difícil. Aí você vem com o breguedex aqui. Vou filmar de pertinho. Põe de um lado. Vê se não tá, né? Muito apertado pra não machucar a criança. Nem muito frouxo pra não vazar o xixi. Eu vou aqui do outro lado. Vai ficar sacuda porque a criança é pequena. E... Opa! Respira. Respira. Eu acho que é isso, tá certo? Tá quase, amor! Sério? Sério, a única... Não, tá certo. É. A única coisa é que, claro, é uma boneca pequena pro tamanho da Cecília. A única coisa é que você precisa arrumar as perninhas. É sempre deixar esse elástico aqui, ó, pra fora. Aqui ficou pra dentro, tá vendo? Então você sempre puxa esse elásticozinho... Esse elástico aqui fora. É, pra fora, ó, da perninha. Justamente pra... Não vazar. Não vazar. É, que se ficar virado pra dentro não adianta. Aí vai... Vou me sujar tudo. Isso, então... Aí, ó, ficou frouxa. Ficou frouxa porque ficou mal apertado? É, mas tem que botar mais pra... Não, não é apertado. Tem que botar mais pra cima, encaixar melhor, entendeu? Ah, entendi. Aí põe lá dentro. Meu Deus! Amor! Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas vai, ó. Assim eu tenho certeza que não vai sair. Meu Deus, assim ela não consegue nem fazer. Tadinho. Não, mas ficou ótimo, amor. Não, tá ótimo. Na perninha dela você vai fazer certo, porque aqui a perna da Cecília eu espero que seja mais grossa do que essa. É, eu não tenho dúvida que, assim, a primeira vez que eu fizer errado e vazar, aí eu vou aprender na segunda já, entendeu? Você vai ver por onde foi que vazou. Pô, mas eu tô orgulhoso de mim. Eu também tô orgulhoso de você, amor. Olha a situação dela aqui, ó. Vou pôr ela assim, ó. Deixa eu ver agora se tá certinho. Agora pode pra baixo. Um espacato. Arrasou, amor. É quase isso. É, não. Põe direito aqui que você deixou frouxa agora. Amor, para de bobeira. Coitada menina. É uma boneca. Tá, mas não vai ser. Não, claro. Aí, cara, vai ser muito diferente. Peraí, isso daqui é um pé. Meu Deus do céu. Dá pra encostar. Não, no começo não fede, lembra? Que é só leite. Cheira leite, né? Não, mas arrasou, amor. Só faltou puxar o elástico pra fora. Está quase pronto pra ser pai. Pronto. E agora, depois de comer... Opa! Aí vomita na sua cara. Fazendo como quem faz com a axa. Com a axa, não, né? Quase é. Aí ela vomita na sua cara. Não, é assim, ó. Já aprendi, já aprendi. Pronto. Vai andar de lado, assim, ó. Ah, o Ben te ensinou, né? Que eu só ia assim. Que aí posso ficar de assim, posso dar banho. Matar, menino, gente. Tô com medo desse cara sendo pai. Socorro. Socorro. Beijo na careca. Não, amor, arrasou. Bate aqui. Gostou? Gostei. Tô aprovado? Tá. Se vazar, é tu que vai trocar. Meu Deus do céu. Melhor aprender direito. Sim, porque eu vou treinar mais. Amores, tô finalizando o dia aqui no sofá. Tô assistindo vários vídeos de mala maternidade, porque eu não vejo a hora de gravar a mala maternidade da Cecília pra vocês, de separar tudo. Na verdade, hoje a gente terminou de organizar o quartinho, então amanhã eu vou gravar pra vocês o quartinho, mas eu só vou liberar mais pra frente, vocês já sabem que eu só vou liberar os vídeos do quartinho quando o quartinho estiver pronto. Então é proibido brigar comigo, então é proibido brigar comigo, mas eu já quero deixar gravado e arrumado as coisas dela, né? Porque vai que a gente tem uma surpresa. Então eu tô assistindo vários vídeos pra pegar dicas de mala maternidade, queria me despedir de vocês, então se inscrevam no canal, me acompanhem lá no Insta que eu tô postando um monte de coisa legal pra vocês por lá também, tem foto, tem reels. Eu sempre abro caixinha de perguntas pra gente conversar, bater papo, então vai lá pro Insta que eu tô por lá em tempo real todos os dias. Um super beijo, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e tchau!